Luz! Câmara! Ação! Quem não conhece três palavras famosas aqui? Tenho uma coisa aqui. Você vai realizar uma película que começa a fazer o tempo que você está em barriga de sua mamãe? Sim. Você vai fazer uma plataforma em barriga de nossa mamãe para assinar a nossa clave e equipar para uma grande película. Mas, espera. Uma pergunta. Você vai fazer alguém que você influencia o ato em sua película? E quem vai dar o controle da minha película? Se você é Deus, escuta e escuta. A palavra de Deus te diz. Eu fiz uma instrução e mostrei-me o que eu tenho conseguido. Eu fiz um consejo e não perdi-me a vista forte. Se Deus permitiu influenciar minha película, mas me deu outra. Será que você tem um rol em uma película de minha humana? Mais claro. Nós temos que pagar um outro. Estimular outro para demonstrar amor e fazer uma boa obra. Eu aconselho agora para mostrar uma maneira de vida. Contra a Deus, peguei o passo e ensinarei a verdade. Vou te aclapar de uma deus e tip-machine. Assim, eu posso ir para o próximo capítulo de uma película. A mim temi pop corn e abo. Deus bendicionado. Tchau. 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 Tchau.